Ô, Diego! Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como que você... Sério? Ah, 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 ah. Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and... Clarity. Sexy and clown. E aí E aí E aí Wiman shampoo is not made for you Dov'man care ears